Olá, tudo bem? Olha, hoje eu quero falar de um erro muito frequente dos alunos brasileiros que tentam falar espanhol, que estão aprendendo a falar espanhol. É um erro bastante frequente, que é a omissão da letra A, ou seja, da preposição A, quando a gente usa o verbo IR indicando o futuro. Você sabia que dá para usar o verbo IR para indicar futuro em espanhol? Assim como em português. E o que acontece aqui? Normalmente o aluno tenta traduzir direto do português para o espanhol e acha que está correto. Olha a frase, hoje vou estudar espanhol. Então a pessoa vai lá e vai traduzir corretamente aqui na sua cabeça. Oi, boi, estudiar espanhol. Olha, conjuguei o verbo IR certinho, bonitinho, então está tudo certo. Não está errado, porque quando a gente usa o verbo IR indicando uma ação, por exemplo, nesse caso no futuro, nós vamos sempre usar a preposição, a letra A. Essa é a grande diferença, a armadilha aqui do espanhol, hein? A grande diferença do português para o espanhol. Então em português você também usa o verbo IR indicando uma ação do futuro. Ah, amanhã vamos comer em um restaurante mexicano, né? Só que em espanhol nós temos que usar aí a preposição A, que é a grande diferença. Manhã vamos a comer em um restaurante mexicano. Então sempre coloque a letrinha A junto com o verbo IR indicando uma ação no futuro, um futuro próximo. Maestro, eu não sei conjugar o verbo IR, não se preocupe, eu vou colocar aqui no link um conjugador do verbo IR para você conjugar aí em todos os tempos verbais, principalmente no presente. Fica assim, ó. E aí você vai juntar com a preposição A com a letra A para indicar um futuro próximo. Voy a estudiar, basta cantar, vamos a viajar, el próximo domingo, por exemplo, né? Eu acho que essa dica aqui vale demais aquele me gusta seu para o YouTube entender. Não, esse vídeo aqui ajudou essa pessoa a aprender espanhol e vai ajudar muita gente também a aprender espanhol. Então deixa aquele me gusta antes de sair. E claro, inscreva-se no canal. Quer aprender espanhol todos os dias? Estamos num incrível desafio de aprender espanhol todos os dias. Então não perca mais nada e acompanhe aqui essa playlist que está fantástica, que vai dar um up no seu castelhano. E também me siga lá no Instagram, hein? Todos os dias uma palavra nova lá, uma postagem nova que também vai ajudar você e o link está aqui embaixo também do Instagram. Dale, então vocês, hasta mañana. Tchau. 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 Tchau.